Caraca, moleque, que pepeca malcriada Ela só tem 16 e te acaba numa sentada Caraca, moleque, que pepeca malcriada Uma noite com o B.O. Tu não esquece nunca mais Uma noite com o B.O. Tu não esquece nunca mais Vai mamar, vai mamar, vai mamar gostoso No banco, no banco, no banco de trás Vai mamar gostoso No banco de trás Vai mamar gostoso No banco, no banco, no banco de trás Vem, vem novinho Que eu já tô louca Novinho Que eu já tô louca Saca do menino e deixa, deixa, deixa eu cair de boca Saca do menino e deixa eu cair de boca Vai mamar gostoso no banco de trás Vai mamar gostoso no banco de trás Vai mamar gostoso no banco de trás Tá ligado? Uma noite com o bião, tu não esquece nunca mais Vai mamar gostoso no banco de trás Vai mamar gostoso no banco de trás Vai mamar gostoso no banco de trás No banco, no banco, no banco de trás No banco, no banco, no banco de trás Tá ligado? Vem novinho que eu já tô louca Novinho que eu já tô louca Saca do menino e deixa, deixa, deixa eu cair de boca Saca do menino e deixa eu cair de boca Vai mamar gostoso no banco de trás Vai mamar gostoso no banco de trás Vai mamar gostoso no banco de trás Tá ligado? Se ligar